Notícias agora da cidade de Piuí. O deputado federal Emidinho Madeira esteve aqui no município nesta semana cumprindo a agenda parlamentar. Ele visitou a Santa Casa, onde se encontrou com o prefeito de Piuí, doutor Paulo, o vereadores e também a diretoria do hospital, para reafirmar a sua parceria com a entidade. Em pauta, a entrada da Santa Casa de Piuí no programa Mais Exames. Eu falo agora com o Guilherme Machado, diretor executivo aqui da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Guilherme, nesta semana vocês receberam a visita do deputado federal Emidinho Madeira aqui no hospital. Eu gostaria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre essa visita, o que o deputado veio fazer aqui em Piuí, se ele destinou alguma verba para a instituição e também falasse sobre o programa dele Mais Exames. Como que isso vai beneficiar aqui a Santa Casa de Piuí? Realmente ontem a gente recebeu a visita do deputado Emidinho Madeira, um parceiro nosso, de longa data, que sempre apoiou a causa da Santa Casa. No último ano, a gente executou uma quantidade boa de procedimentos eletivos, com foco principalmente nos oftalmológicos. Esses procedimentos geraram uma redução, até o zerar de algumas filas de alguns municípios daqui da região. E o deputado agora tem uma nova empreitada, ele deu um upgrade aí, que não vai ofertar somente as cirurgias eletivas, o programa, mas também os exames. Com isso, nós conversamos junto com os nossos setores de exame, de diagnóstico de imagem, e dos exames de endoscopia e colonoscopia também. Então, ontem ele veio aqui para ofertar essa possibilidade para a gente conseguir fazer os exames. Os exames vão ser de ultrassom, tomografia, ressonância magnética, colonoscopia e endoscopia. Ele está fazendo a apuração das filas dos municípios, e aí agora, no próximo dia 22, a gente vai ter uma reunião novamente, para a gente ver esse levantamento dessas filas, o valor que vai ser destinado, através de emenda, para poder ser repassado para a gente. Então, a gente já sabe que vai ter uma indicação, nós não sabemos ainda qual é o valor, dia 22 a gente vai estar lá. E assim, o deputado sempre pensando na população, pensando no hospital, ele traz essa eficiência na execução dos exames. Tem muitos hospitais hoje que conseguiram melhorar o seu custeio e tudo mais por conta dessas ações. Então, é muito importante para a gente também.